Lu, claro que eu vou viajar com você. Fiquei pensando quem a gente deveria levar junto, acho que a Ana Clara. A Ana Clara sempre sabe os destinos legais, onde a galera tá. E aí, Ana? Que viagem que não tem preço? Onde? Mateus, meu amor, uma viagem com você e com a Luísa? Óbvio que eu vou, óbvio. Agora, quem eu vou levar? Eu vou levar a Gleice, minha amiga divertida, maravilhosa. Agora, Gleice, amiga, quem a gente pode levar pra qualquer lugar do mundo? Me fala. Dora Sofia Abraão e a Ana Clara. A Ana já apareceu com o Maiô e agora com o Lingerie. Todo mundo, elas são ligadíssimas na tendência, todo mundo em cima. Agora, o Zeca. Oiê, good morning, como vocês estão? Vai, amiga, pode fazer a pose que eu vou fazer uma foto sua. Tá linda! Arrasou! Uau! Muito linda, amiga! Vamos fazer uma sessão de... Hoje foi o dia de eu apresentar o video show com essas duas senhoritas aqui nos bastidores. E aí! Foi um prazer, espero que vocês tenham gostado. Boa semana, beijo! Hoje foi dia dele, o homem, o mito, o muso. Nando Rodrigues! Ela disse pra todos. Ela disse pra todos. Ela é falsa. Não fala isso dela. Ai, Ana Clara sempre, cara. Estamos saindo do video show, olha quem está aqui, Nando Rodrigues! Vem aqui, produção, não foge! A pessoa, achei que fica fugindo. Todos em cabeça dos meus gritos. Gente, estamos aqui, uma nova banda, vai ser lançada. Você está mais ou menos. Eu estou tipo médium. Godon City. Godon City. Godon City. A Sofia, gente, Bluetooth. Estou animadíssima vindo, eu e Fernandinha. Vamos ver tudo por um popstar. Yes! Muito animada, meninas. Vou amar, com certeza. Vamos ver tudo por um popstar. Vamos ver tudo por um popstar.